Alô Cidão, qual foi? Chora. Mano, cê não tem noção do que aconteceu. Qual foi? Cê tá ligado naquela história que eu tinha te contado? Nunca, né? Você sabe quem é, né? Sim. Então, mano, aconteceu a pior coisa que eu fiz. Não fala. O bagulho é o seguinte. Ah, não. Semana passada eu tava em casa sozinho fazendo nada, pensando na revoada e meu celular adaptou. Olhei e era do arda falando que me adorava, que acompanhava a batalha e do meu som ela gostou. Oh, gata, relaxa. Cê sabe que eu tenho a lábia no meu show sem trá de graça, quer um filho? Eu te dou. Mas eu quis ir com palma, respondi muito obrigado. Chamei ela pra minha casa e a de mim era cor. Quando ela chegou, eu fui abrir, tropecei. Quando eu abri, ela entrou, fui falar oi e peidei. Desculpa, eu tava nervoso. Eu não sei o que eu pensei. Isso meu gato me ouve. Eu assustei e chutei. Oi, gatinha. Cê come gato? Que eu sou um rato. Não, caraiquei. Você é uma gata. E se quiser, eu te trato. Por favor, foi sem querer. Não me dizia por maus crato. Eu acho que ela gostou e no fim até deu risada. Me passou uma cantada que eu não entendi nada. Gatinha, seu pai é eletricista? Por quê? Porque parece que cê enfiou o dedo na tomada. Eu fiquei meio ofendido, mas no fim não dá nada. Porque apanhar de mulher bonita pra minha fachada. E pra poder dar uns beijos na doarda, eu virava o Víderson Nunes e deixava o popó me dar porrada. Ei, gatinha. Eu te quero tanto. Eu sou hip-hop. Eu te vi dançando no seu Tik Tok. Pra te ter beijando. Eu faço até pop. Hoje eu tô brilhando. E no one can stop me. Até aí cê entendeu. Fiz isso, ó. Até aí o bolo já era velho. É, é. Mas mano, agora que vem a parte de vídeo. Olha o que rolou. Você lembra da Sofia que eu tava te contando? Aquela minha ex-namorada que eu fiz um som no piano. Mas que quando eu saía, surtava quase batia. Que clonomeu o WhatsApp e bloqueou até minha tia. Ela chapou o coco, fudeu o rolê, bateu a nave. Tranquei a porta de casa, mas a doida tinha a chave. Ela chegou lá do nada e logo me pegou no Flávio. E ali eu já sabia que minha cova tava clavada. Quando ela viu a doida, quase voou da janela. Gritou, quebrou panela, jogou as coisas nela. Falei, só fica calma pra quem se exaltar. Foi aí que ela chorou e começou a se declarar. Eu te amava tanto porque fez isso comigo. Você é tão egoísta, só pensa no próprio bíblio. Eu falei, desculpa amor, às vezes a gente ramela. Foda-se você, eu tô falando com ela. Mano, o quê? Quer dizer, mano, o quê? Você e ela? Sim. Você e ela? Sim. Eu e vocês duas? Não. Acho que fudeu pra mim. Achei que a gente era ex. Não. Eis a lairinha. Então não, era só eu que usava suas calcinhas? E foi assim que elas continuaram vivendo o romance mais lindo que a internet tá tendo. E eu só continuei com a mão mesmo. E eu nem podia usar porque ainda era setembro. Pelo menos eu apanhei de duas mulheres bonitas. Ei, gata, eu te quero tanto. Eu sou hip hop. Eu te vi dançando no seu tiktok pra te ter beijando. Eu faço até pop e hoje eu tô mirando. Ain't no one can stop me.